Começando mais um Mock pra você aqui na sua Play TV. E olha só, havia prometido no programa de ontem que hoje a gente ia conferir tudo sobre Titanfall, pois é esse jogo que chegou recentemente e tem agradado bastante a galera, principalmente quem gosta de um bom multiplayer, cheio de ação, tira o patrocontelado, e claro que Titanfall traz esse diferencial, que são esses Macks que você pode controlar. O jogo tem feito sucesso, mas por que será que a galera tá gostando, será que a gente aqui no Mock gostou? Isso você descobre agora na nossa análise. Dos criadores de Cuff Duty, Titanfall aposta todas as suas fichas nas partidas multiplayer, onde os gigantescos Macks, conhecidos como Titans, são as principais estrelas dos campos de batalha. Aqui, até o modo campanha é focado na experiência multiplayer, e por isso, não espere por um enredo bem desenvolvido, nem pela presença de algum personagem marcante. Ao longo de 10 estágios, a trama se desenrola através de arquivos de áudio com 12 jogadores, dividido entre as facções Militia e AMC, disputando objetivos de mata-mata ou de conquista de território. O resultado de confrontos não importa muito no final das contas, já que todo mundo passa pra fase seguinte independente de quem ganhou ou perdeu. A vantagem de investir seu tempo na campanha é ter a chance de liberar os outros Titans, e de subir mais rápido de nível para conquistar armas especiais. Seja no controle do piloto ou do robô, você deve levar sempre em conta a estratégia que será adotada. Além das armas e explosivos certos, é preciso escolher com atenção a habilidade que será usada, pois cada inimigo em situação de combate exige um tipo diferente de ataque e defesa. Os jogadores também podem customizar os seus personagens e equipamentos por meio das Burn Cards, que nada mais são do que cartas especiais recebidas pela realização de desafios e que garantem vantagens passageiras. Muitas vezes, você pode surpreender os adversários usando esses poderes logo no começo de uma batalha. Além da campanha principal, o game apresenta uma boa variedade de modos de partida, entre eles os tradicionais mata-mata e conquista de território, que recebem o nome de Attrition e Hard Point, e o Captura Bandeira. Se você gosta de modalidades que demandam uma tática de equipe mais elaborada, as opções indicadas são a Last Titan Standing, em que é necessário acabar com todos os Titans do time adversário, e a Pilot Hunter, onde o vencedor é aquele que tiver eliminado o maior número de pilotos. Os confrontos acontecem em 15 cenários diferentes, todos com uma grande quantidade de detalhes e excelentes gráficos. Titanfall não chega a promover uma revolução no gênero shooter, mas dos títulos lançados recentemente é o que traz uma das melhores propostas multiplayer, principalmente por oferecer partidas frenéticas e divertidas no comando de mechs ultramodernos. Para quem busca por isso, o game é pedido a sério. Tá aí então pra você uma análise completa de Titanfall aqui no MOC, deu pra perceber essa análise, porque a galera vai gostar mesmo desse esquema multiplayer, que diferencia um pouquinho dos outros shooters, é uma questão desses mechs que são bem legais de se controlar no fim das contas. Mas olha só, vamos falar agora de novidade em matéria de action figures, acabou de ser anunciado por essa empresa, toda hora que eu falo da Asmus Toys, os caras também fabricam seus action figures, e dessa vez baseado em Senhor dos Anéis. Gosta de Senhor dos Anéis? Você gosta do Gandalf? Olha só então o que os caras acabaram de anunciar, é justamente ele, o Gandalf The White, tá aí ó, o Gandalf, o branco, olha só, foi bem interessante né, afinal os caras colocaram roupa de tecido aí no action film pra dar um mar ainda mais bacana. Baseado no Retorno do Rei, no filme Retorno do Rei, tá aí esse Gandalf que vem com alguns acessórios. Mas antes de falar dos acessórios, vou te falar que ele tem 30 cm de altura, 36 pontos de articulação, é bem articulado mesmo, pra você deixar do jeito que você quiser, na posição que você quiser, e agora vamos falar pra você desses acessórios que acompanham esse Gandalf. Como a gente já pode conferir nessas imagens, ele vem já claro lá com a espada Glendring, que é essa espada que a gente confere aí nessa imagem, tem esse cetro tradicional, esse cajado que o Gandalf sempre leva pra cima e pra baixo, e vem também com outro acessório que é bem interessante que é essa cabeça de orc, que a gente tá conferindo aí nessa imagem. Tá aí pra quem gosta do Senhor dos Anéis, o Gandalf aí da Asmus Toys, acabou de ser anunciado, mas só vai ser lançado mesmo no segundo semestre de 2014, esse ano ainda, mas só no finalzinho do ano é que vai ser lançado esse Gandalf, já tem um preço, os caras já estão fazendo uma pré-venda, 170 dólares, pois é, acaba sendo bem interessante né, vem com as feições aí do Sir Ian McClane, como a gente pode conferir na foto, segue um estilo Hot Toys, digamos assim, de action film que acaba sendo muito legal, fica a dica pra galera que gosta do Senhor dos Anéis aqui no MOC. Mas olha só, a gente vai pra um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com muito mais MOC pra você, aqui na Play TV. E o MOC já tá de volta aqui na sua Play TV, responde uma coisa, você gostou do primeiro LEGO Senhor dos Anéis? Pois é, então você vai gostar bastante desse jogo que eu vou te falar aqui, afinal, digamos assim, é uma continuação da história, é claro que é desse universo também de O Senhor dos Anéis, mas é baseado nos dois primeiros filmes da série O Hobbit, pois é, já tem até data de lançamento, pois é, LEGO O Hobbit, que traz esses dois primeiros filmes aí retratados com as pecinhas de montar, vai ser lançado no dia 8 de abril e vai sair pra praticamente todas as plataformas. vai vir totalmente localizado em português, naquele esquema que a gente já tá acostumado a ver em jogos LEGO, né? Vamos conferir mais um vídeo, então, aqui no MOC, de LEGO O Hobbit. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ave Maria Másserdag é um Másserdag 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Os Cavaleiros do Zodíaco, a Lenda do Santuário, esse é o nome desse filme, todo mundo já está esperando, com certeza, muita gente já sabe sobre ele, porque no Mok não tem como a gente não te mostrar um textinho, né? Vamos conferir um trailer. Tchau. 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 horário aqui na Play TV. Tchau!